Entramos na semana das 500 milhas de Indianápolis, que vai ser a primeira disputada com o Aeroscreen, aquele advento que você já conhece, de proteção à cabeça dos pilotos, que ganhou até um prêmio nessa segunda-feira em virtude justamente das inovações que ele traz em prol da segurança dos pilotos. O Aeroscreen tem um formato, um arco muito similar ao ralo da Fórmula 1, construído de titânio e revestido com uma tela de policarbonato. É projetado para aguentar impactos com cargas de até 12 toneladas e suportar objetos que tenham sido arremessados contra ele, objetos de 1 kg que tenham sido jogados até 350 km por hora. Repare na imagem. A tela de policarbonato que reveste o Aeroscreen, ela pode ser destacada mais ou menos do mesmo estilo das sobreviseiras dos pilotos. Nos pitstops, o mecânico pode puxar naquela parte colorida no canto que está destacada, tira uma camada da tela de policarbonato e fica com a próxima, o que termina com os problemas quanto a, por exemplo, pintar uma sujeira ali e isso dificultar atrapalhar a visão do piloto lá no cockpit. Mas essa definitivamente não é a primeira inovação da história das 500 milhas de Indianápolis. Vamos conferir aqui mais cinco grandes inovações ocorridas ao longo da história dessa corrida apaixonante. Em 1911, o vencedor da primeira prova, Ray Haroon, ganhou a corrida em seu Marbon Wasp com uma peça inédita para a época, um espelho retrovisor. Talvez não tenha sido exatamente o primeiro a usar, mas é como Ed Van Halen com a técnica do two-hand tapping na guitarra. Foi o cara que tornou aquilo uma marca registrada e mostrou a todo mundo como era bom. O espelho retrovisor fazia parte de outra inovação de Haroon, pilotar sozinho no carro. No começo do século passado, era comum que os pilotos levassem um mecânico a bordo, que quando não precisavam arrumar o carro, também olhavam para trás e davam algumas dicas ao piloto. Assim, o primeiro campeão das 500 milhas não só é uma espécie de pai do retrovisor nas corridas, como do próprio conceito de monoposto. Em 1931, Indianápolis viu seu primeiro carro a diesel da história com o motor Cummins, fábrica originária do estado de Indiana, num carro pilotado por Dave Evans. O carro não só completou a prova em incríveis 5 horas e 48 minutos, como fez isso sem parar nos boxes, o primeiro de apenas 4 carros na história a completar a corrida sem pitstops. O consumo foi de 30 galões, algo como 113 litros, ao longo de toda a corrida. Para fins de comparação, um carro a diesel só apareceu pela primeira vez nas 24 horas de Le Mans, por exemplo, em 1949. Na Indy 552, outro carro a diesel, também da Cummins, com Fred Agabashian, chegou a fazer a pole position para a corrida. Em 1948, quase 30 anos antes da Tyrrell na Fórmula 1, Indianápolis viu seu primeiro carro de seis rodas. O bólido pertencia a Pat Clancy, e contava com quatro rodas traseiras, todas elas tracionadas. O carro se classificou para a prova de 48 e de 49, chegou a completar a corrida de 48 com Billy DeVore, em décimo segundo, dez voltas atrás do vencedor. Pat Clancy, o criador do carro, trabalhava com caminhões, e acreditava que o ganho extra em tração ia fazer o carro ter melhor aderência e ganhar tempo. Mas a teoria dele não se confirmou, não em Indianápolis. E a partir de 1950, o carro foi convertido a um modelo tradicional de quatro rodas. A primeira espécie de aerofólio vista num carro open wheel veio em Indianápolis em 1962, nesse peculiar modelo do construtor Smoke Yannick, que colocou uma asa gigante no Roadster do já campeão da prova, Jim Rettman. O equipamento, porém, foi banido, e começou a aparecer com força no automobilismo em 67 em Le Mans, e 68 na Fórmula 1. As asas só seriam permitidas para valer em Indianápolis em 1972 com uma inovação, o Gurney Flap, inventado por Dan Gurney, já aposentado como piloto, e então apenas construtor e dono de equipe, ao ser desafiado por seu piloto Bob Anser. O Gurney é uma pequena extensão regulável colocada na borda das asas, cujo ângulo é variável, que define se o piloto busca mais ou menos pressão aerodinâmica através do seu ajuste, e isso potencializou a eficiência dos aerofólios. A última grande inovação é ainda muito usada no automobilismo e na indústria automotiva, o motor turbo. Ainda que o carro pole de 52 a diesel já fosse turbo, o primeiro motor mais próximo do que conhecemos hoje, a competir na Indy 500, veio em 66. O sucesso não demorou. Já em 68, Bob Anser, irmão de Al Anser e tio de Al Anser Jr., foi o primeiro a vencer as 500 milhas com um carro turbo, numa vitória em cima de um dos temidos modelos turbina, que duraram apenas em 67 e 68. A tecnologia se alastrou com incrível velocidade entre os carros americanos a partir dali. Para fins de comparação de novo, o primeiro carro turbo em Le Mans veio em 74 com a Porsche, e na Fórmula 1 os turbos chegaram apenas em 77 com a Renault. Tudo isso é mais uma razão para que a gente veja com bons olhos o aeroscreen, mesmo que ele pareça um tanto quanto esquisito até em certos ângulos, que cause um estranhamento com relação a algo que nós estamos acostumados a ver a vida inteira, mas é uma inovação importantíssima, tem muita pesquisa, muito trabalho em cima, e se ele tiver evitado qualquer tipo de dano, lesão ou mesmo morte a um competidor, ele certamente já terá valido a pena. Ainda que o momento seja de padronização de equipamentos por uma questão de contenção de custos e viabilidade do espetáculo como um todo, definitivamente a inovação está no DNA das 500 milhas de Indianápolis, é mais um componente que torna essa corrida algo tão especial. Valeu!